E vem aí mais uma atração Agora é dança É só chegar e beijar E é assim mesmo, né? É a terceira atração do bairro A quarta atração, que é a primeira por Lucas, né? É só abraçar e beijar É só chegar e beijar É o bairro centro e as suas belezas O Juventude Sapia Se apresentando aqui no nosso programa ao vivo É só chegar e beijar É mais uma atração Vai no centro Grande abraço para o nosso Arivan Silva Grande coreógrafo do Parque Exposição Também visitando aqui o nosso programa Nossos jurados ali atentos Jesual Valves, Everton Rios e Janaína Marques É só chegar e beijar Elas tão loucas Dançando em cima da mesa Virando um livro na boca É só chegar e beijar Elas tão loucas Dançando em cima da mesa Virando um livro na boca O bairro centro Dando um show no programa Alô DJ Vem, 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 vem A festa tá bombando E o terror tá chegando Alô da som Bota mais um livro aí Vem, 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 vem Não saio dessa festa sem ninguém Hoje eu vou arrebentar A chapada A chapada perder o bicho vai É só chegar e beijar Elas tão loucas Dançando em cima da mesa Virando um livro na boca É só chegar e beijar Elas tão loucas Dançando em cima da mesa Virando um livro Chama mais um livro Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Meninas estão loucas na balada Alô DJ A gente não soa A gente tampa a bomba E tem a hora chega A alocação Bota mais um livro aí Vem, 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 vem Não saio dessa festa sem ninguém Hoje eu vou arrebentar A chapada vai beber O bicho vai Só chegar e beijar Elas tão loucas Esse é o Marcos Centro Se apresentando ao vivo E aí a dança É só chegar e beijar Dançando em cima da mesa Virando um livro Um abraço Um abraço Nossa boa noite Para o nosso secretário De cultura Juminho Rodrigues Espero que ele possa vir assistir Qualquer dia aqui O nosso programa Ver como é que funciona Esse é o programa Adoreio Carvalho Vamos aplaudir aí Essa bela dança Do bairro centro E agora vem aí A festa da farra E do beijo É a festa Da farra e do beijo Mais uma canção Do bairro centro Jovem vozem Jovem vozem Senhor 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 Quem tá solteiro Dá um pinto E levante a mão Muita veteu Beija o guerra Vai até o chão Hoje eu decreto aqui O dia nacional Da farra e do beijo Nossa boa noite para Claudiane Moura, bairro Junco, Valquiniere e Valquiniere de Duarte, nós vamos vermos o Junco dentro de breve aqui participando. Dentro de breve você vai ver a matéria Um Dia na Vida de Valquiniere de Duarte, nós vamos mostrar um dia dessa modelo, também dentro de breve, a Garota TV Mix 2012, Paula Santos. Um Dia na Vida de Paula Santos, o que é que ela faz, desde que acorda até que vai dormir? Você vai acompanhar tudo aqui no programa. E essa aí é a farda, a festa na fala e do beijo. Não quero mais ficar sozinha em seu plá plá plá, hoje é festa para ação. A torcida do centro é por aí. Sai do chão! É festa, eu vou pensar na boca, até cansar depois, para agarrar. Me preparar, eu vou curtir a noite, me divertir. E o mundo pode explodir. E o mundo pode explodir. Arrasta, pariu! É festa, eu vou beijar na boca, até cansar depois, para agarrar. E o mundo pode explodir. É festa, eu vou curtir a noite, me divertir. E o mundo inteiro pode explodir. Tira o pé do chão, vá! É festa, eu vou beijar na boca, até cansar depois, para agarrar. Me preparar, eu vou curtir a noite, me divertir. E o mundo pode explodir. Vai, vai, vai! Vai, vai! Uh! 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 Um dia de farra, irmão. Muito bem, vamos aplaudir a festa da farra e do beijo. E agora mais uma dança Vamos receber Ela é Top Deixa ela passar Não olha Ela é top No programa mais atração no bairro centro Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista É a mais mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho Pra postar no facebook Ela não anda E olha que é top mesmo Ela é top Capa de revista É a mais mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho Pra postar no facebook Onde ela chega Rouba a cena Deixa os moleque babando Na ponta do pico Arruma puxite E a de vez essa chingada Esse é o bairro centro A disputa de bairro Quem cantava o seu gentil Ela não é ninguém Mas é chegada do lance Enquanto chega não para Ela vale a tração Fica descontou A tação Tira emoção Desistindo o coragem Ela desce até o chão É terrível Ela não anda Ela desfila Ela é top Ela é top Gira sol Continuando as apresentações de dança Vamos agora Vem ouvir a música Gira sol Gira sol Apresentação do bairro centro A favor da comunidade Que espera o blanco passar Ninguém fica na solidão Ninguém fica na solidão Ninguém fica na solidão Ninguém fica na solidão O bloco vai te levar Ninguém fica na solidão Ninguém fica na solidão Ninguém fica na solidão Ninguém fica na solidão A verdade tapa que o tempo é o senhor Nos dois destinos Nos dois destinos Nos dois destinos A cidade negra com a ruta Gira sol Todo dia Toda hora Na batida da revolução A mulher do fascista Vai cantar a avenida E todo povo vai sorrir 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 E todo povo vai sorrir A verdade tapa que o tempo é o senhor Nos dois destinos Nos dois destinos Já que pra ser homem tem que ver A grandeza de um inimigo De um inimigo No coração Um dia Quem faz da guerra Nascerá Uma flor Amarela Como um girassol Como um girassol Como um girassol Amarelo Amarelo Como um girassol Como um girassol Amarelo 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 Muito bem! Vamos aplaudir aí A dança do girassol Mais um grande sucesso Mais um belo número aqui do centro Queria lembrar pra vocês que dentro de breve Amarelo